Dois jovens foram presos na tarde de hoje no Jardim Rosângelo por tráfico de drogas. A equipe da Polícia Militar estava passando no local quando flagrou Igor René Loyola, repassando um objeto para Alisson Moraes, de 19 anos. Fui lá e eu ia chamar o P.A. para jogar bola. O P.A. não estava lá, a polícia foi lá, achou droga lá e falou que era minha, só que eu não vou sumir com isso que não é minha não. Eu não tenho nada a ver, nem sabia que tinha droga naquele local lá. Fui esperando chamar o P.A. para jogar futebol, ainda trombeu o P.A. Eu falei, vou jogar um futebol, vou chamar o P.A. para ver se ele vai. Aí o P.A. e a polícia entrou um boião antes de eu entrar na casa do P.A. e falou que a droga era minha, não tem nada a ver com isso aí não. Ele estava passando, quando eu entrei ele, falei, chamei ele para jogar um futebol comigo. Aí falei, vou andar na casa do P.A. para ver se ele vai jogar futebol também, porque eu já ia lá para a vila, já que eu estava de bicicleta. E eu nem par, nem fico no bairro que eu fico lá, eu tenho que ver que eu saio de manhã, procuro serviço, aí eu vou tirar uma pira, jogar um futebol, tem que ver que eu fumei o verde, mas é só isso mesmo, não tem nada a ver com o tráfico não. De acordo com a PM, ao perceber a presença dos policiais, Igor tentou se esconder dentro de uma residência. No local foi encontrado 300 gramas de maconha, dois rádios HTs, três celulares e R$ 180. Acabei de, tinha acabado de almoçar, tinha acabado de sair da casa da minha namorada, eu estava indo e voltando para o serviço, aí ele me chamou, eu parei, na hora que eu fui parar, a polícia já veio, não teve como nem correr, não fazer nada, não devo nada não. O jovem Alisson já teve passagem quando menor de idade.